Então, vou começar já com a pergunta de um milhão de dólares. Por que o senhor acha que a CPI vai produzir resultados concretos? Por que o senhor está convencido disso? E se o senhor acha que ela, ao fim e ao cabo, terá reunido elementos para propor um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro? Bem, Vera, um eventual impeachment é uma consequência do relatório final. Nós temos que reunir elementos para isso. Acho que tem uma pergunta central a ser respondida pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem são os responsáveis por nós, o Brasil, ser, em número de mortes proporcionalmente, o país que mais mata por Covid-19 no planeta? Quem são os responsáveis por mais de 460 mil famílias brasileiras estarem hoje despedaçadas? A CPI até aqui já produziu resultados sanitários. Veja que até a família do Zé Gotinha já voltou para a televisão, apresentado pelo Ministério da Saúde, o presidente da República, num rápido surto, em alguns momentos, chegou a utilizar máscaras. Então, a CPI já trouxe alguns resultados sanitários. O curso das investigações é que vai apontar a necessidade das medidas sanitárias de contenção da pandemia e também da resposta a essa pergunta. Quem são os responsáveis pelo agravamento da pandemia em nosso país?